Olá, meus amigos! Ao completarmos 50 programas da nova série do nosso musical informal, decidimos fazer uma série de vídeos com os músicos que participaram do nosso programa. Nesse primeiro vídeo estão os sete baixistas que nos deram a honra de participar do nosso programa. São eles, pela ordem alfabética, Adalberto Silva, Adriano Gifoni, André Neiva, Berval Moraes, Claudio Mar Maia, Dudu Lima e Paulo Grasman. A eles o nosso eterno agradecimento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto